32 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o seguinte correspondência. O ofício do senhor Evaldo Ferreira Vilela, presidente da FAPEMIG, em resposta ao requerimento 1186 de 2019, autoria da comissão, encaminhando informações e memorando FAPEMIG, DPGF, 35 de 2019, publicado no DL de 47 de 2019. O ofício da senhora Tereza Cristina Rodrigues, técnico administrativo da PRT, terceira região, em resposta ao requerimento 670 de 2019. O ofício do senhor Maurito Ouz, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em resposta ao requerimento 1197 de 2019, de autoria desta comissão. O ofício do vereador Anderson Vidal, presidente da Câmara Municipal de Mãe Mirim, encaminhando moção de repúdio desta Câmara, que repudia as ações do Governo do Estado e dos Deputados, que apoia a transferência da Regional de Saúde Mãe Mirim para a Manhã Sul, publicada no DL 18, sério de 2019. O ofício do vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, presidente da Câmara Municipal de Juízes de Fora, encaminhando moção de repúdio desta Câmara, que repudia a ação do Governo do Estado, que propõe a interação da Constituição do Estado, que retira dos mineiros autonomia e decidir sobre a privatização de estatais através da referência popular, bem como a proposta de privatização do CEMIG, publicada no DL 18, sério de 2019. A presidência acusa recebendo as seguintes proposições, dos quais foram designadas com relatores. Projeto de Lei Cumprimentar 58 de 2016 e Projeto de Lei 733 de 2019, no segundo turno, e Projeto de Lei 733 de 2019, no primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues, e parecer sobre emendas de primeiro turno ao Projeto de Lei 910 de 2019, deputado João Magalhães. Passa-se a primeira fada do dia, cumprindo a discussão e a votação de pareceres, sob posição sujeita à apreciação do Plenário. Projeto de Lei Cumprimentar 58 de 2016, segundo turno, altera a redação do artigo 9.4, do capítulo do artigo 166 e do artigo 207, e acrescenta ao artigo 200c a Lei Cumprimentar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Autor Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relator, deputado Sargento Rodrigues. Indago relator, se tem condições de emitir o parecer. Presidente. Sim, deputado. Eu tenho, só foi anunciado a relatoria na data de ontem, considerando que eu preciso fazer um ajuste pequeno no projeto, eu peço, vossa excelência, o prazo regimental. É regimental, tem, vossa excelência, o devido prazo. Projeto de Lei nº 2790, de 2015. Dispõe sobre o direito ao gozo de férias-prêmio adquiridas pelo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ou de pessoa diagnosticada com neoplasia maligna. De autoria, deputado Cássio Soares. Com ausência do relator, eu restribo a matéria à senhora deputada Beatriz Serqueira. Indago relator, se está em condições de emitir o parecer. É regimental, tem o prazo, vossa excelência. Projeto de Lei nº 133, de 2019, no segundo turno, institui a política estadual de combate à corrupção. Autoria, deputado João Leite, relator, deputado Sargento Rodrigues. Indago relator, se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Tem, vossa excelência, a palavra. De autoria, deputado João Leite, o projeto de linha epígrafe institui a política estadual de combate à corrupção. Publicado no Diário do Legislativo, no dia 14 de 12 de 2018, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Provado em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão para receber o parecer, no segundo turno, os termos do artigo 102, inciso 7, combinado com o artigo 89 do Regimento Interno. Conclusão. Ante o exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei nº 133, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não haveria quem quer discutir, encerrar a discussão e votação. Senhores deputados, é só o deputado que aprova o planejamento como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 910, de 2019, no primeiro turno. Modifica a lei nº 22.618, de 26 de julho de 2017, que altera o quadro pessoal do serviço auxiliares do Ministério Público e das outras providências. Autor, procurador-geral de Justiça. Eu avoco a relatoria. Discussão e votação de parecer e sobremenda apresentada em plenário. Obrigado. Obrigado. Suspendo por dois minutos. Presidente, pela ordem. Em votação, adiamento de votação. Senhores deputados, senhora deputada, que aprova o planejamento como se encontra. Aprovado. Ok, presidente. Projeto de lei nº 738, de 2019, no primeiro turno, acrescenta dispositivo à lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação, estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. De autoria, deputado Bartô. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Me dá para o relator, está em condições de emitir o parecer. Presidente, da mesma forma, tomei conhecimento da indicação da relatoria na data de ontem. Não houve prazo para, inclusive, acatar sugestões de outros colegas parlamentares. Peço o prazo regimental. Tem, V. Exª, o prazo regimental. Segundo a fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de 2058, de 2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedir de providência para que se apure, se a veracidade da denúncia relacionada aos servidores efetivos pela Lei 100, constante documento intitulado Carta dos Adoecidos Amparados pela Lei Cumprimentar, M. 147, 2017. Autor, deputado, professor Irineu. Em votação, requerimento. Senhores deputados, a senhora deputada que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.228, de 2019, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAG, e à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedir de providência para que o aporte de recursos orçamentários, de forma a promover a autonomia e o fortalecimento do DPMG, órgão precedível no efetivo cumprimento do sistema de justiça criminal. Autor, comissão de defesa dos direitos humanos. Em votação, requerimento. A senhora deputada, senhores deputados, eu aprovo e permaneço como se encontra. Aprovado. Terceira fase, revimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passa o presidente do deputado, senhores deputados, requerimento de minha autoria. Passa a palavra o deputado João Magalhães para a apresentação de requerimento de sua autoria. Deputados, que subscreve, quero a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo de engendimento interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 3.6001, de 2016, que dispõe sobre as terras devolutas estaduais da UDES Providência e institui a regularização fundiária e urbana, REUB, no Estado e da UDES Providência. Em votação, requerimento, senhores deputados, eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Devolvo à presidência os trabalhos do deputado João Magalhães. Obrigado, presidente. Requerimento 3.296, 2019, de autoria do deputado Alencar de Silveira Júnior. Requer, nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 173, parágrafo 12, de regimento interno, seja encaminhada a secretária de Estado de Fazenda em Belo Horizonte, e pede informações sobre os nomes dos dez maiores devedores do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão 3.332, de 2019, de autoria da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer nos sentimentais, seja encaminhado ao desembargador Luciano Pinto, as notas taquigráficas da 16ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater as implicações do projeto de lei 492, de 2019, que revoga a lei 13.604, de 28 de junho de 2000, que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano do Estado, para conhecimento. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Sábio Sousa Cruz, requerimento 3.365, de 2019, deputado que subscreve no sistema de regimento interno, requer seja oficiado o secretário de planejamento e gestão, na condição de gestor da Folha de Pagamento do Estado de Minas Gerais, a respeito do cumprimento do previsto no artigo 131 e parágrafo da Lei nº 23.304, de 2019, que assim dispõe, abre aspas, artigo 131, é facultado ao governador do Estado, ao vice-governador, aos secretários de Estado e aos dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas, requerer o não recebimento de seu subsídio ou vencimento, podendo, neste caso, optar pelo recebimento do valor equivalente a um salário mínimo. Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos a que se refere o CAPT, na dada publicação desta lei, terão prazo de 30 dias, contados a entrada em vigor desta lei, para requerer o não recebimento de seu subsídio ou vencimento, nos termos do CAPT. Fecha aspas. É que, portanto, seja informado se algum dos agentes políticos e dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas, utilizou-se de faculdades previstas em lei, no prazo nela estipulado. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovam e permaneçam quando se encontram. Aprovado. Requerimento 3.366, de 2019, também de autoria do deputado Sábio Sousa Cruz. O deputado que subscreve no seu regimento interno, requer que seja oficiado ao Ministério Público de Minas Gerais, através da Procuradoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público, pedir de providência, no sentido de que seja apurada a legalidade da indicação e eleição do senhor Carlos Eduardo Estavares de Castro ao Conselho de Administração e à Presidente da Companhia de Minas Gerais, Copasa, nos termos da justificativa e documentos anexos. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos. Requerimento 3.397, da senhora deputada Beatriz Sergueira, que requer seja encaminhada ao IPZENG, pedido em providências para renovação mediados dos contratos dos hospitais de princípio do sul de Minas. Requerimento 3.430, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer seja realizada audiência pública para, inicialmente, verificar as instituições bancárias da possibilidade de contratação de novos empréstimos consignados. De autoria também do deputado Sargento Rodrigues, requerimento 3.442, que requer seja realizada audiência pública para debater e buscar cumprimento da Lei 23.137, de 2018. De autoria, deputado Cleitinho Azevedo, que requer requerimento 3.464, de 2019, que requer seja encaminhado ao governador do estado, pedido de providências sobre os imóveis locados utilizados pelo governo de Minas. De autoria também do deputado Cleitinho Azevedo, deputado que subscreve requer requerimento requerimento 3.466, que requer seja encaminhado ao governador do estado em Belo Horizonte, pedido de informações sobre que seja realizado levantamento de todos os imóveis propriedades do governo de Minas Gerais, que atualmente seja sem uso de qualquer órgão, entidades ou secretaria. e da senhora deputada Beatriz Serqueira, que requer seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão no Instituto de Belo Horizonte para discutir o cronograma de nomeações e a escala de pagamento de férias-prêmios na educação. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os senhores e senhoras presentes, convoca os membros para a próxima e não ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.